Bem-vindos a mais um vídeo de Nerds Rock Club, meu vídeo me chama Arthur, eu sou o Lula E eu sou o Guilherme E hoje iremos começar um novo quadro aqui no nosso canal Onde iremos apresentar personagens poucos conhecidos dos quadrinhos Seja da Marvel ou da DC Que estão pra começar a ter um pouco mais de relevância aí no universo dos cinemas e das séries Antes de começar o vídeo, dá uma passada no nosso Instagram lá Segue a gente, porque a gente tá bem mais ativo lá no Instagram A gente tá postando mais coisas todos os dias Tudo apresentado, puxa a vinheta Para começar nosso novo quadro, iremos apresentar a Kate Bishop Mais conhecida nos quadrinhos como a Gaviã Arqueira Teve sua primeira aparição no MCU recentemente na série do Gavião Arqueiro no Disney Plus Catherine Bishop, mais conhecida como Kate Bishop É uma personagem fictícia que aparece nas histórias em quadrinhos da Marvel E que chegou a integrar o grupo Jovens Vingadores Ela nasceu em uma família rica, mas nunca gostou muito de suas origens Ela cresceu desenvolvendo uma personalidade mais altruísta E passou a treinar arco e flecha e diversos outros estilos de luta Bom, logo após a morte do Clint Barton, o Gavião Arqueiro original Na HQ dos Vingadores à Queda Kate Bishop conheceu os vingadores, os jovens vingadores Quando eles interviram em uma invasão de criminosos no casamento de sua irmã Nesse casamento, nessa invasão, a Kate acabou ajudando a equipe na situação Uma situação de reféns que se formou nesse momento E daí pra frente ela se juntou ao grupo Tanto que quando o nome da Gavião Arqueira foi sugerido pelos jovens vingadores A Kate não gostou muito dele Ela só passou a gostar desse título depois que o Capitão América Deu esse codinome pra ela Então ela acabou mais tardar assumindo mesmo O manto do até então falecido Clint Barton E é interessante como a Kate Bishop é apresentada nessa revista Porque é de uma forma totalmente aleatória É uma coisa que você não tá esperando É literalmente os jovens vingadores invadindo um casamento Que tava acontecendo um crime Eles acabaram deparando com a Kate Bishop E ela se sentiu na obrigação de ajudar Podia ter qualquer pessoa lá e tava lá a Kate Bishop falando assim Exatamente, situação completamente aleatória E após essa separação da equipe dos jovens vingadores A Kate acabou seguindo uma carreira solo de heroína dela Ainda como Gavião Arqueira Já que o Clint Barton, após voltar à vida Disse a ela para não mudar de nome Pois segundo ele o mundo é grande o bastante Para dois Gaviões Arqueiros Além disso, por um tempo os heróis trabalharam como parceiros, sabe? Sim, a relação dela com o Clint Depois que ele volta à vida é muito boa Porque não é como se ele fosse um mentor Que ensina ela como atirar Porque isso ela já sabia Mas os dois tem uma relação meio policial bonzinho Policial mal, sabe? Isso eu acho muito legal Parece que eles ganham até uma nova vida, né? É, que cara mais engraçado Seguindo, eu peço aqui pra vocês se inscreverem no canal E se você estiver gostando, deixa seu like, beleza? Além dessa aparição recente, né? Que ela tá fazendo na série Ela também já esteve em vários jogos da Marvel Como o Marvel Heroes Marvel Future Fight Jogos da Marvel da franquia Lego E recentemente também no jogo do Marvel's Avengers Que é aquele jogo lá que não deu muito certo Que é aquele jogo lá que ninguém se importa Exatamente, sabe? Então, assim... De fundo aí, só por rolar mesmo pra ilustrar Isso, esse jogo foi o maior sucesso, gente Não, foi um delírio coletivo Foi um delírio coletivo Ninguém nunca viu, ninguém nunca jogou Avengers? Nunca ouvi falar Bem, como a personagem já tá fazendo a sua estreia no MCU Como nosso querido amigo Arthur já disse Nada mais justo do que a gente aproveitar Que acabamos de apresentar a personagem Pra você que não conhecia ela E especularmos, né? O que pode acontecer Com base em nosso conhecimento Da personagem nos quadrinhos É o que pode vir após essa série, né? Porque a gente sabe Que é a primeira vez dela no MCU Que ela vai permanecer futuramente Nos filmes ou séries Já é certeza, né? Agora, o que vai acontecer E como isso vai acontecer Só nos resta especular O que vocês acham a respeito? Mais pra frente é óbvio Que a gente vai ver muito mais coisa dela, né? Porque afinal, tudo indica Que os Jovem Zingadores vão ser Talvez, né? Talvez especulando Talvez a equipe principal Daqui pra frente É, eu acho que com algumas alterações Né, no caso É, com algumas alterações, né? Porque a original não tinha Marvel Eu acho que essa do MCU Vai ser a Miss Marvel Eu acho Provavelmente, viu? Provavelmente É um personagem bem quitado ultimamente E parece que vai ter uma série dela, né? Sim, sim Ela tá sendo É... Tá aparecendo bastante em mídias Tanto que ela foi Protagonista, né? Daquele jogo Do qual mencionamos agora há pouco E eu acho que ela foi Uma personagem bem trabalhada Apesar do que Saiu notícias recentes De que os poderes dela Vão ser diferentes na série, né? E no MCU Então... Não sei, mas Prossegue aí O assunto é Kate Bishop É... Dos personagens Ela tá sendo uma Que a galera vai conhecer Primeiramente, assim Através das séries, não é? Olha, até o momento Não tem Nada confirmado, né? Não tem confirmação Que é certeza Que ela vai participar De algum filme É... Mas eu não sei Se ela vai ganhar Um filme dela No máximo No máximo O que eu acho Que pode acontecer? Essa série Depois em acabar Ela vai ser A gavinha A perda do MCU Eu acho que o Clint Barton Vai aposentar as botas Né? Não sei Pode ser que ele aposente Ou virar o Ronin, né? Não sabemos Não, ele já foi o Ronin, Arthur Não vai voltar a ser Ronin Mas digo assim Definitivo, sabe? Aquele cara que tá Ah, eu tô aposentado Mas de vez em quando Eu mando alguém pra UTI Não acho que vai ser isso Pelo fato de que Pelo que nós vimos Até agora da série Tá sendo muito trabalhado Todo esse lance de família Sabe? Ah, sim Família, Dom Família Família, Dom Eu acho que Como, por exemplo Ah, eu tenho meus deveres De super-herói Eu tenho que resolver isso aqui Mas aí a esposa dele liga Pergunta quando que ele vai voltar Sabe? E ele fica tipo Meu Deus, eu tenho que dar atenção Pros meus filhos Que eu fiquei cinco anos Sem ver meus filhos Então eu acho que Até o final da série Pode ser que ele vai Na fazenda lá Ficar com a filha dele Os filhos dele, né? E aposentar E daí pra frente Sei lá Numa suposta segunda temporada O herói título Na verdade Não seja o Clint, né? Dessa vez A Kate Bishop Eu acho que é o que Todo mundo espera E eu acho que seria O mais interessante De acontecer Até porque É um personagem Que ela pode ser Bem trabalhada Junto com o Clint Eu particularmente Senti que no universo Ele não foi tão bem Trabalhado assim Nos cinemas Eu acho que essa Primeira temporada É uma boa oportunidade Pra eles trabalharem Aquele lance Parceiros Deles nos quadrinhos E sei lá Da segunda pra frente Ser ela sozinha Se virando Sem as custas dele Tá ligado? Nos cinemas Eu senti ele muito Eu não senti ele como Um protagonista Dos Vingadores Tá ligado? Eu senti ele muito mais Como Às vezes Um coadjuvante ali Eu acho que isso Dava o fato Porque ele era só um cara Com flechas No meio de deuses Tinha do lado dele O Hulk O Thor O Capitão América E ele lá Flecha Apesar de ele já ter Matado o Hulk Nas agraquias Mas Não, não estamos lá Não é esse do MCU A gente tá falando No caso dos filmes Que ele não foi Trabalhado o suficiente Pra chegar a nenhum nível E falar Putz, eu matei o Hulk Esse Clint Não chega nem aos pés Sim, mas tipo Eu sinto que o Clint Pelo menos na série Ele tem que ser bem Trabalhado A ponto de Ele se tornar De fato Um mentor Tá ligado? Eu não sinto ele Como um mentor ainda Porque É muito raso Ezio mandou um abraço Bem, eu acho que é isso O nosso vídeo A personagem tá aí Bem apresentada A gente ainda Deu um plus De especulações futuras Mas Você aí Que tá achando Que acabou por aí Você está enganado Porque se você for Na descrição Nesse exato momento Você vai ver o link Da nossa página No Instagram E lá vai ter um Reels Que vai ser lançado Praticamente no mesmo tempo Que esse vídeo Falando mais Sobre a personagem Com algumas curiosidades Extras Então corre lá E dá uma forcinha pra gente Isso aí galera Apoia a gente Assistem ao Reels Inscrevam no canal E valeu Valeu galera Até mais pessoal E aí E aí E aí